A MISERICÓRDIA DE JESUS NOS EVANGÉLHOS Caros irmãos e irmãs, já falamos muito nos nossos vídeos na Misericórdia de Jesus, e certamente muito mais haverá para dizer. Pensamos, no entanto, que seria bom refletirmos sobre a Misericórdia de Jesus nos Evangelhos. Jesus, que é a Misericórdia personificada e encarnada do Pai, manifestou continuamente essa Sua Misericórdia ao longo de toda a Sua vida terrena, para com todos aqueles que se aproximam Dele. Jesus contava-lhes parábolas, histórias, para-lhes falar desta Misericórdia do Pai. Primeiro, a mais conhecida é a do filho pródigo . A certa altura, Jesus diz que o filho pródigo, caindo em si, voltou para a casa do Pai. Este caído em si foi um momento fundamental na vida deste rapaz e é também na nossa. Para podermos descobrir o amor do Pai e ver a Sua alegria, temos que reconhecer que, na nossa vida, caímos, deixemos muito baixo, afastamo-nos do Pai, onde tínhamos tudo, onde éramos felizes. Primeiro, é preciso humildade para reconhecermos o nosso erro e, depois, humildade para nos aproximarmos do Pai, com a certeza de que Ele está de braços abertos para nos abraçar cheio de alegria. Nesta história, encontramos também a enorme alegria do pastor quando encontra a sua ovelhinha perdida. Aqui, Jesus quer fazer-nos compreender quanto é grande a alegria do Pai quando regressamos para Ele. É o que conclui Jesus ao acabar esta história. Digo-vos eu, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento . Além das parábolas que Jesus contou em que se sente esta misericórdia do Pai, olhamos para a vida de Jesus, e para as suas atitudes e para as suas atitudes, vemos como Ele é misericordioso com todos. 3. A Samaritana João 4, 5 e seguintes Uma mulher pecadora. Jesus espera por ela e encontra-la no seu caminho e aproxima-se dela como alguém que precisa dela, e faz-lhe compreender que a conhece perfeitamente para lhe falar da maravilha que é viver na graça de Deus. Jesus não se importa nada com as convenções sociais. Os judeus não falavam com os samaritanos. Nós, infelizmente, temos vergonha de nos aproximar de um pobre pecador. Dizemos, sinto nojo daquele bêbado, daquela mulher que treia o marido. Temos receio de sermos criticados. Jesus, em vez, quer salvar os pecadores. 4. Mateus 9, 9 e 13 Jesus chama Mateus para o seguir. Ele era considerado um pecador público, um publicano. Mas este homem encontra Jesus. Sente uma alegria tão grande que faz uma festa com os seus amigos, que eram também publicanos e pecadores. E por Jesus participar nesta festa, ele vai ser muito criticado pelos fariseus, mas diz-lhes Jesus. Não são os que têm saúde, que precisam do médico, mas sim os doentes, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mateus 9, 12 e 13 5. A mulher adúltera João 8, 1, 11 Esta mulher é apanhada em adultério. Trazem-na a Jesus e acusam-na para ver qual seria a atitude que Jesus iria ter com ela. Mas vemos que Jesus não a condena. Diz-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu, ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Volveu Jesus. Vai, e agora avante não tornes a pecar. Mateus 9, 10 e 11 Jesus não o condena, porque Ele não veio para condenar, mas para salvar. Mas acrescenta. Não tornes a pecar. Muda de vida. Converte-te. A descoberta deste amor que perdoa deve levar-nos a mudar de vida. 6. Zaqueu Lucas 19, 1, 10 Este homem ouviu certamente falar de Jesus e sente dentro de si um desejo enorme de o ver. E Jesus, que conhece o Seu e o nosso interior e os nossos desejos mais íntimos, sai ao encontro com alguém que precisa deste Crio. E diz-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois tenho de ficar em tua casa. Ele desce imediatamente e recebeu-o cheio de alegria. Lucas 19, 5, 6 Quem procura Jesus e lhe abre o seu coração, fica realmente cheio de alegria. Repito, quem procura Jesus e lhe abre o seu coração, fica realmente cheio de alegria. E este encontro com Jesus leva-o realmente a mudar a sua vida. Um encontro profundo com Jesus misericordioso necessariamente tem que levar a uma mudança na nossa vida. Também neste caso, Jesus, mais uma vez, é criticado por ele ter ido hospedar-se na casa de um pecador. Mas Jesus veio ao mundo precisamente para salvar o que estava perdido. . Para Jesus não há ninguém perdido. Mesmo o maior pecador do mundo, se recorrer com confiança à misericórdia de Jesus, também ele terá salvação. . A Pecadora Pública, Maria Madalena . Esta mulher já tinha certamente muitas vezes ouvido falar de Jesus, já tinha percebido o amor e a misericórdia com que ele tratava as pessoas. Então, um dia, aproximou-se de Jesus e chorou aos seus pés. Esta mulher tem consciência do seu pecado, mas chora esse mesmo pecado aos pés de Jesus. Também agora Jesus é criticado por um fariseu. Se este homem fosse profeta, saberia quem é e de que espécie é esta mulher que lhe está a tocar porque é uma pecadora. . Mas Simão, este fariseu, esqueceu-se que o Senhor conhecia não só o coração desta mulher, mas conhecia também o seu coração e chamou-lhe a atenção para a sua falta de amor e delicadeza que teve para com ele. E o Senhor concluí, por isso digo-te eu, que lhe são perdoados os seus muitos pecados, porque é muito amor. Foi-lhe perdoado muito, porque amou muito, não importam os seus poucos ou muitos pecados, mas o seu grande ou pequeno amor por Jesus. Jesus despede a mulher dizendo, vá em paz. Quando nós nos encontramos de verdade com Jesus, quando lhe abrimos as portas do nosso coração e vamos a ele com toda a confiança, ele enche-nos da sua paz e alegria. Uma paz que ninguém poderá tirar-nos. 8. O BOM LADRÃO Lucas 23,39-43 Mais uma vez vemos esta grande misericórdia do coração de Jesus. Este homem que está a sofrer com Jesus, reconhece que errou e merece o castigo que está a sofrer. Mas recorres Jesus com grande confiança. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele respondeu-lhe, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23,42-43 Aqui temos a misericórdia, a generosidade deste coração misericordioso. Poderíamos continuar a citar tantos outros casos em que vemos este coração misericordioso que se compadece de toda a miséria humana, sobretudo da maior miséria que é o pecado. A Jesus basta-lhe uma pequena abertura, uma entrar em si próprio, um ir com toda a confiança a Ele, para que nos ense totalmente com o seu amor misericordioso. Qualquer que seja o pecado, se há arrependimento, Jesus perdoa sempre. O Beato João Paulo II diz, graças ao amor e à misericórdia de Deus, não há nenhum pecado, por maior que seja, que não possa ser perdoado. Não há nenhum pecador que seja repelido. Qualquer pessoa que se arrependa, será recebida por Cristo com o perdão e imenso amor. Conclusão Nestas parábolas, nestes encontros com Jesus 1. Percebemos a necessidade de reconhecer o pecado. O filho pródigo cai em si. A Madelena chora. Zaqueu muda de vida. 2. Percebemos a alegria do Pai. Quando vê o filho ao longe, quando encontra a ovelha perdida. 3. Percebemos a alegria de quem volta. 4. Mateus faz uma festa com os amigos. A Samaritana vai falar a todos de Jesus. 5. Meus caros irmãos e irmãs, meditemos muito sobre este vídeo. 5. Garanto-vos que tereis assim sempre coragem de vos aproximar dos pobres pecadores, para levá-los à conversão, confiando sempre na infinita misericórdia de Jesus. 6. A bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e sobre todos os nossos pobres pecadores e permaneça para sempre. Amém. 8. Cartagem de Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós coragem de Santa, desça sobre vós molde, 1.000.